Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan Hello people, aqui é o Afra E galera a gente tá aqui pra mais uma escadona Só que dessa vez a gente vai utilizar aqui o mod das maçãs Lembrando que cada uma dessas maçãs aqui tem um poder diferente E a gente vai poder utilizar aqui pra atrapalhar os nossos amigos Inclusive eu já vou começar, ó Eu já sei como atrapalhar Edu Como? Quando você for passar aqui assim, aí eu vou colocar uma maçã assim no chão e você vai escorregar Ah Entendi, entendi Vamos lá então, lembrando também que cada uma das escadas estão com as Lucky Blocks variadas Tem Lucky Blocks de sorte, Lucky Blocks de azar e Lucky Blocks normal também Então vai da nossa sorte, vir sorte ou não, entendeu? Entendeu? Entendi Entendi, mas o Aruan ele se concentra só nesse arco e ele esquece de conversar Edu Calma, calma Calma, ele não consegue me acertar Ele vai me matar na mãozada Eu sou muito mais expert que ele, ó Vou matar ele em soco Edu Eu sou muito mais expert que ele, ó Aí ó Aqui ó, ele chegou, ficou concentrado em você e eu já peguei ele pelo outro lado Viu? Muito bom, perfeito Perfeito, enquanto vocês estão aí brigando a gente vai começar, hein Três Que lavo que é essa? Três, dois, um Ih, aperta a lavoca Que bosta você tem Ah, é o Álvaro É o cara que fez o mapa Ah, entendi, que da hora Nossa, ele vai ficar aqui preso? Tá em cativeiro Por que eu não tô matando ele? Ah, que nem eu Não mata o Álvaro não, Álvaro Não, tem tudo um porém O quê? Eu quero a espada de diamante dele Pai de me matar, caramba Sai Morre, Álvaro Sai Gente, o Álvaro não morre não, ele é morrível Filho da mãe, ele é morrível Ah, ah, peguei Não vale, roubou Vocês estão muito lascados agora Roubou Eu vou embora, tchau galera Vem aqui Vem aqui agora os dois Ferrou, ferrou Eu não vou não, tô tranquilo, Arulano, obrigado Ai Você tá ligado que na flecha não é brinca, né? Eita, você não caiu? Não Ah, agora caiu Matou Ai, Edu, eu tô com muito azar Por quê? Por quê? Por que vim coisa ruim, ué? Nossa, normal, né, Fim? Coisas ruins são normais Agora eu quero ver vim coisas boas Vou usar a maçã de diamante Maçã de diamante é boa É mesmo, não usou nenhuma maçã ainda A de diamante é boa? Sai de mim! Usa aí, Dudu Tá ferrado O que que essa maçã faz? Ai O que que é isso aqui? Navigatão é aurora? O que que é isso? É a que dá é a navegação pra você Vai mostrar se é de dia ou de noite Ah, pensei que era navegador Ah, legal Entendeu? Bem, bem inútil isso aqui Vamos comer aqui A Nether Apple Vamos ver o que a Nether Apple faz Vou comer a do Ender, Edu O que a do Ender faz? Vou comer tudo Vou comer a de esmeralda Nossa! Vamos dar um jeito aqui Mano, a de esmeralda é muito boa Ai, filho da mãe! Edu, eu tô comendo todas ao mesmo tempo Tá comendo todas? Vou comer a de esmeralda aqui Peraí, deixa eu ver o que a de esmeralda faz Calma, tem um cavalão ali na ele do ano Eita, a de esmeralda é boa A de esmeralda é muito boa Ela dá speed, speed, tudo, né? Speed Ai, caí! Os dois caíam, muito bom Eu pulei, eu não caí não É porque eu vou precisar pegar grama Entendi, viu, fofo? Eu juro Ai, filho da mãe Mano, esse parkour não tem como, sério Vamos usar a tática? Edu, você acha que eu vim pegar o quê? Eu pulei mesmo, eu não tô brincando Tá, primeiro Safado Primeiro, então Boa Pô, o Aron morreu Agora é hora de burlar, né, afrinho? Como sempre Pô, aliás, já estou pegando blocos lindos e bonitos Maravilhosos, Edu Eu também, eu também Edu, se quiser, eu autorizo você a usar a minha ponte Quem matou? Foi você, Edu? Foi o Aron Eu confiei em você, você faz isso Tá, relaxa Vem aqui, Edu Me ajuda, ele tá me dando desfechada Vai! Eu já fiz o caminho pra você Tá, tô indo, tô indo Tá, eu vou te ajudar, Edu Nossa, não dá Sério Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Sai da O que você tá fazendo? Não tô nem jogando flecha Ai, safado Ai, Aronzinho Já foi melhor, hein Será? Você não vai acertar a flecha em mim Porque eu já vou embora Tchau, Aron Tá bom Aronzinho Queria falar não, mas Eita Edu, me ajuda, Edu Uh Ó, eu vou pegar Edu, vou fazer o seguinte Lembra quando você chega e fala Ah, Fren Eu não vou ganhar Vou deixar você ganhar Então Hoje, Edu Eu vou deixar você ganhar Mas Eu vou infernizar Tanto o Aron Que ele vai se arrepender Do dia que ele nasceu É uma coisa, Dudu A tua espada não é melhor que a minha Nossa, não tem como Sério Não tem como Pera, Heron Vou dar um jeito em você Relaxa Vai mesmo Ai, safado Ai Ai, quase acertei Quase acertou Meu Deus Eu vi de longe Ai, que azar Gente, alguém me ajuda Eu posso te ajudar Se você me venha já Que isso? Eu não gosto de beijar homem, não Edu É, foi um beijinho no rosto Tá, eu também não O idioma é estranho Ah, tá bom Então eu vou cantar pra você Beijinho no ombro Ah, no ombro Esse é da hora Um beijo no ombro Será mesmo? Deve ser legal O que você tá fazendo? Eu vi essa zoeira aí, Dudu Você viu? Você viu? Eu vi Ai, filho da mãe Olha, eu tô muito forte Ué Filho da mãe Não pode ser forte Ai, filho da mãe Mune dos espertos Você não fez isso O que foi que você fez, Edu? Nossa, você explodiu aqui do meu lado O arfei ferrou com o rolê aqui Ai, por que eu sou tão azarado? Cadê que era uma? Olha, você quer brigar de flecha comigo então? Beleza Ei, gente Cara, eu tô com o resultado maior do mundo Juro Dudu, não vai ficar aí Eternamente Então o que eu vou Porque eu tô abrindo meus lucky blocks Isso aí Que tamanho? Você viu que eu fiz Edu com ele? O que você viu com ele? Ele tava mal distraído Eu peguei e bati nele Ele errou enderpeel Só que eu acho que ele tá usando aquela maçã Maçã do ender Eu acho que tipo Não gasta enderpeel dele Não adianta nada Ah, o meu spawn point bugou Peraí, peraí Spawn point Nossa Eu ouvi dessa Sério Eu tenho o pior azar do mundo Eu não tô brincando Como se diz? Como que se tem o pior azar do mundo? É só seu Afren Filho da mãe Nossa, se eu tivesse uma espada Você não tava ferrado Morre aí, Dudu Edu Como eu disse Eu tô só procurando alguma coisa Pra poder matar o Aruan Mano, não tem como matar ele Edu, eu consegui enderpeel A gente precisa de uma coisa Pra matar ele Cadê o enderpeel, Edu? Eita, Giovana Cadê o cavalo? Ai, Dudu Ai Ai, ai, ai O cavalo aí Boa Vai, vai, cavalo Protege Vai, cavalo Vai lá, pro cotó Ah Meu spawn point bugou Boa, moleque Tempo pra mim Tempo pra mim Vem, Afrin Vem, Afrin Tô indo, Edu Tô indo Nós dois, amiguinhos Hoje Cheguei, hein Amiguinhos hoje Edu, hoje vamos ser best frienders Nós já somos Vamos ser mais Tá bom, então Tá bom, então Pera Aruan, você sai daqui Uou Você pegou o que, Edu? Dinamante Boa, garoto Sai de mim Bicho pigriça Edu, achei um negócio pra gente dar presente pro Aruan Ai, não, não, não Mano, essa espada é muito forte Só que eu sou muito ruim Você tá ligado que eu já tô com uma espada nova, né E se vacilar Se vacilar, eu te mato Então tá bom Edu, joga uma macumba nele Mano Ai Já toma, né Jogou uma macumba? Já toma, né Uhul Morri junto Meu filho, eu tava com um coração Eu fiz milagre ainda Você não tá ligado E se for Você jogou uma macumba nele, Edu? Oi? Você jogou uma macumba? Pera, pera, pera Ó, toma isso aqui Toma isso aqui, Edu Isso aí Já toma, ó Já toma Eita, você foi na frente, Jofim Filho da mãe Nossa, essa espada dele é muito forte Não tem como Tem 12 de ataque, Edu Ai, 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 ai Matou Toma, filha da mãe Ô, Aruan tá muito forte Aruan roubou desde o começo Filho da mãe Sim Ele já sabia, entendeu O que era com aquele cara dava Por isso que ele já foi atacando logo ele Sim, o Aruan, ele joga, ele joga antes O Aruan, quando ele arruma, o negócio, ele joga antes É sempre assim É, gente, por isso que não vale Aruan arrumar um mapa É verdade Não fui eu que arrumei? Foi você sim Sai, Dudu Como que ele não toma Eu sou um gênio Você é hack Ai, droga Ai, droga Sai, Dudu Sai da onde? Não tô nem indo você Você é chato, menino Ai Não, não, não Puxa Eu tô vendo Essa zoeira, viu Afrinho Ai, meu Deus Ferrou Eu tô preso O Aruan tá sem chão, Edu Só que eu tenho um cachorro Eu tenho uns aramezinho Quera Vai, Creeper Me mata Me mata, Creeper Não, eu tô morrendo muito devagar Pera Toma! Mas eu ganhei o negócio, não sei. Que que tá acontecendo? Só que eu tenho maçã. Eu não morro. Tá, mas você tá cego. Por pouco tempo. Mas tá. Agora eu morri. Chato. Eu vi, mano. Edu, Edu, Edu. Vamos, vamos, Edu. Ferrou, meu negócio tá bugado aqui, ó. Não tem como passar. Vem cá, minha best friend. Best friend, que coisa linda. Não tem como passar. Edu é meu best friend, você não sabia. Eu não. Ai, meu Deus. Como que eu vim parar? Não, eu vou ter que morrer. Ai, meu Deus. Eu vim parar lá na outra escadona. Pera, pera, pera. Ai, fui puxar a alavanca pra ver se nascia outro Arnaldo. Não nasceu, não. Arnaldo? Eita, bichão. Que que ela faz? Não sei. Sei de nada. Tô ganhando essa zoeira, hein. Você foi parar na outra escadona por quê? Para. Toma, Neroa. Edu, não vem nada de bom pra eu. Oh! Você fez esse milagre. Você cagou. Você cagou muito. Vai ter que cagar duas vezes. Vai. Ai, filho da mãe. Mas como que você me viu e não via você? Também não sei. Calma, calma, calma. Errei. Ai, gente. Eu tenho o maior azar do mundo. Sério. Alguém me salva. Edu, é você que tá aqui? Sou. Cadê ele? Cadê ele? Edu, eu vou lá nele. Toma, toma. Ah, ele morreu já. Relaxa. Não. Ele tá aqui do meu lado. Filho da mãe. Filho da mãe. Ué, você me matou? Você queria que eu ficasse aonde? Não, relaxa. Tem isso pra porra? Acertei. Ai. Acertei. Boa. Boa, moleque. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando pra pegar esse aroma, esse pilantra. Não tem manhã de pulo, não? Manhã de pulo? Ai. Gente, eu acho que fiz besteira. Ai, caramba. Tô com muito azar. Tchau pra vocês. Já tô no outro spawn point. Ô, minha água bugou. Eu tô sem... Pera, lá não tem spawn point, Edu. Tem sim. Aqui embaixo tem. Ah, eu cheguei lá embaixo e não tem spawn point. Eu não sabia que tinha. Tem uma placa escrito spawn point. A placa tá voando, né, se for. Aqui embaixo ali, ó. Ah, gente. Certo. A hora tá roubando. Roubando. Isso é um ladrão. Ô, não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Bugou meu negócio, não tem bloco, não tem nada. Deixa eu ver onde você tá. Simplesmente isso. Se eu chegar aí e te ajudar, você vai parar? Não. Então eu não vou te ajudar. Não preciso da sua ajuda. Tem, tem ser amigo. Tá vendo? Edu, você... Edu, vem cá. Eu vou fazer tudo pra ficar atrapalhando a Aruã. E nós dois vamos ganhar juntos. Tá. Isso aí, Afrinho. Vai lá. Vamos fazer de tudo pra ajudar a Aruã. Vai. Não, pra atrapalhar a Aruã. Isso, pra atrapalhar a Aruã. Vamos. Vamos lá. Tô chegando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá, Afrinho. Uou. Ai, não, não, não. Ai. Palponte. Agora já era, né? Já era. Já era. Era mesmo. Toma. Vou ficar aqui dentro do meu negócio. Vamos ganhar esse negócio, Edu. Agora é pra valer de verdade. Filho da mãe, filho da mãe. Toma, Edu. Ai, droga. Toma. Vamos. Vamos ganhar. Esquerda, Edu. Edu, ganha esse negócio, Edu. Vou ganhar, vou ganhar. Ah, não, 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 não. Ó, o Itinho. Vai, pega ele, Itinho. Pega ele, Itinho. Ai, não. Pô, o Itinho. Ai, ele bugou o meu palponte. Ai, caraca, vai. Dá TP inimigo. Que isso? Dá TP, o pessoal já tá... Que papo é esse? Tá bugado? Você queria o quê? É, ué. É? Que loucura, meu. Que loucura, meu. Nossa, os bichos tão se batendo. Pronto. Ai, não. Estou aqui. Vem pra ficar agora. Eu vim. Foi para ficar. Tchau, Fih. Eu não tenho bloco, Fih. Relaxa, Edu. Vou ter que subir pela lava. Ai, Winter, filho da mãe! Uhu! Estou pegando. Calma, calma. Edu, peguei um brinquedo novo. Agora o... Agora o Itinho vai atrás de você, Dudu. Não vai. Ele é meu filho. Vai. Edu, peguei um brinquedo novo, Edu. Sai, Itinho! Mata ele, o Itinho. Sai! Estou chegando! Ai, 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 ai. Moleque. Espauro. Não acessa a explosão aí. Não, o Aron tá... Ele dá esse palpão antes em cada negócio que eu... Certei placa ali, caramba! Não fui eu o criador do mapa! Para de chorar! Ah, só... Isso não vale, Edu. Isso não vale, sério. Isso não vale. O Aron está roubando. Ah, pifoca ele. Ah, pifoca ele. Olha agora. O negócio aqui tá... Tem essa, hein? Não tem como nem passar aqui, sério. Tchau, frio. Pronto, já matei ele, Edu. Mano, Edu, o meu objetivo hoje é só matar o Aron. Fiz merda aqui, ó. Fiz merda. Ai, 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 ai. Fiz merda. Filho da mãe, para! Fall Point. Dificult, zero. Dificult, um. Game mod, zero. Pronto. Estou pronto para combate novamente. Meu Deus do céu! Vamos lá. Baby Edu, por favor me dê sorte. Vai! Filho da mãe. Joguei três agora. É, vai ter que jogar vinte agora, quero ver. Então tá bom Vou jogar 20 então O Duro que tá vindo só azar agora pra mim Agora no final Aqui também Tá ficando bolado, sério Perdeu Perdeu Vai, Frim, a gente consegue Boa, vai, Edu Vai, tá difícil Relaxa, relaxa, o gente vai conseguir Vamos, vamos Só tem azar agora Dá flechada Filho da mãe, filho da mãe, não Tá fechada, tá fechada, tá fechada Droga, 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 morre, 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 morre Já tô chegando em cima, Edu, também Tô correndo que nem louco agora Para não ganhar Eu também já tô quebrando Vai Outra pouca, Edu Ah, eu caí, Edu Ah, eu também Morre pro Void Calma Vai Vai, meu amor Vai, minha querida Não Toma, toma Boa Consegui matar ele Vai, Vim Mais uma coisa boa Boa, Eduzinho Ai Toma Ai, eu morri mais uma vez, Edu Eu tô pegando fogo, eu tô desviando essa flecha ali Ai, toma Para, Fred Vai, Edu, continua aí Continua aí, Edu Tô continuando, vai Ele tá subindo, ele tá subindo Não vai ser o bastante não Vou pegar ele Peguei Ai, caramba Ai, Edu, aqui só explode esse negócio Mano, não liga Não liga Ai, errou Eita, Edu Você vim pra onde ele foi? Mas eu vim também Eu peguei ele Ai, caramba Caramba Dessa vez você não vai Dessa vez você não vai Eu sei que vocês estão bravos Querendo vitória Pra se vingar da gente Mas não Hoje não Não O Sorota correndo que nem louco Vai Vai, vim, bota ele Não vai dar, não vai dar Morri Não, 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 não Ferrou, eu não tenho nada Não tenho bloco Isso é difícil Calma Ai Ai, faltou um Nossa, eu tô com raio Segura ele, Edu Não dá, ele tá de enderpeel Vai Ai, aqui, aqui Não, não, não Ai, me enderpeel Acabou Ai Acabou Sai Toma Toma Eu não vou ver Você não vai vencer Tão fácil Vai sim Vai não Vai sim Boa Ai não Boa Tá os dois contra um Eu não tô esquecendo disso não Você tá usando todas essas maçãs Esses negócios dos capirangas aí Eu não tô esquecendo disso não, viu Tá os dois contra mim Eu tô nem um pouco da terra Ele tá ligado que se ele ganhar A gente desiste, né Aham, desiste na hora Desiste na hora Que ele vai ter nem como Aham, porque ele vai mexer o saco da gente Vou mesmo Já tô avisando Vai, rapim Rebenta Não deixa ele ganhar, rapim Faz de tudo Só não deixa ele ganhar Edu Oi Ganhei Uou Vai 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 BFF Rebenta ele Ganhei Não, 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 não Ele tirou Ele tirou o negócio aqui Edu, ganhei BFF Rebenta ele Ganhei também Ganhei também Não Aí é mancada Ganhei Cadê? Não, ele não pisou em nada Você pisou em alguma coisa? Eu pisei sim Eu pisei sim Eu não li nada Eu ganhei sim Cadê? Não tá aqui Edu Ele não pisou Ele não pisou Pisei sim Pisei sim Explodiu depois o Creeper Eu tô falando que eu pisei Você não pisou Ué, eu tô falando Cadê? Prove Prove Agora não tá mais Mas eu tenho que Galera, tá acontecendo aqui Uma disputa na escadona A competitividade aconteceu Muito mais do que a gente esperava Os amigos estão virando inimigos Graças à competição da escadona Eu acho que isso é um absurdo Pois devemos respeitar acima de outro A opinião do outro Então eu acredito na lei da natureza Que devemos respeitar o amigo O inimigo E também ao próximo Então por favor Vocês dois aí Parem com isso Pare de Edu, o Aruan agora Ele tá aqui de game mod Querendo botar um negócio agora Então ele não ganhou daquela vez Ganhei sim Não ganhou Ganhei sim Por que você tá fazendo isso comigo? Eu ganhei Porque você tá quebrando todo o negócio aqui Não dá Não dá pra ganhar assim? É, você quer fazer isso? Beleza Galera, enquanto os dois estão brigando Eu estou fazendo a coisa mais importante da minha vida Vai, Edu ganhando Que é ganhar a escadona sozinho Enquanto os dois estão disputando Sai daqui, filha da mãe Vai, vai gente Me salve, amigo Vai, Edu, ganha Me salve, FF Me salve, Dora Eu salve, Edu Obrigado, Edu Volte sempre E aí, Edu? Pô, não tem nem bloco Ele tá mexendo o saco Ele é um escroto Eu não tenho nem bloco, gente Eu tô subindo na água Pra você não somar Tá feia a situação aqui, ó Edu, continua aí, Edu Não tá dando Não tá dando Não vou deixar Não vou deixar Edu, eu acho que não tem como, Edu Você vai pedir clemência agora, Edu Ah, no game mod, né? Ah, Beli Vai aqui, Flá Edu Prepara o carete Preparando aqui, ó Não vou deixar Não tô falando Gente Vai pedir clemência, Dudu Mano, eu já disse isso Mas eu não disse clemência Simples assim Aí, ó Aí, ó Valeu, valeu, Afri Valeu Valeu Opa, quebrei tudo Falta uma, falta uma Meu Deus do céu Falta uma E agora? Ah, desculpa Ganhei já Ganhei Ganhei Ganhou Ganhei 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 esse negócio Lixo Lixo Vou falar pra você agora O que que tá acontecendo, galera É... Eu esqueci De tirar uma maçã Aqui do negócio Essa maçã aqui, ó Cadê ela aqui? Ela se chama Ender Aple Ender Aple Vou mostrar pra você Ender Aple Essa maçã Quando você come ela Você ativa um poderzinho Chamado Ender Aple Aí, o que que você faz, ó Você usa Ender Pill Além de não tomar dano A Ender Pill volta pra você O Aroant é Ender Pill Infinita Assim fica fácil Mas aí que tá o problema O Afri também tinha Só que ele foi retardado E gastou todas a dele Por isso que eu foquei em você Porque você tinha Ender Pills Infinita Fala mesmo? Exatamente Então Exatamente Então, querendo ou não Foi uma justiça Edu Oi Eu tenho que mostrar um negócio pra você Que eu encontrei Fala Não, 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 não Já está Já vi tudo aqui Já vi a minha escadona inteira Não adianta você achar a Lucky Block Não, não Não é a sua escadona não O que que tá falando Edu Vou afirma na sua escadona inteira Lucky Block É, dá TP em mim Na sua escadona inteira Lucky Block Ah, Edu Não interessa agora Não, Aroã Aroã Não vai lá, Aroã Aroã vai estragar tudo Edu, dá TP em mim Foi Aroã também Siga um rastro Siga o rastro da maçã do ladrão Tá Ó Tô seguindo Ó, Edu Maçã do ladrão Aham Maçã do Aroã no caso, né? Tô seguindo Ó Ó Ó Tá vendo? É isso aí, resposta do negócio Ai, que maçã pelão do caramba Gente, não pode, ó Sério, não pode colocar maçã pelão assim Sempre eu tiro os negócios no pelão Hummm Olha só o que temos aqui O que? Aroã ladrão Eu sei, Aroã não fiz nada O Aroã ficou com o Lucky Block Então eu ganhei, na verdade Você ganhou, Aroã Você ganhou, mas fazer o que, né? Injustamente Aroã ladrão Dá até seu título Aroã ladrão Eu coloquei aqui agora Entendi Já era Já era Coloca ele roubando um banco na TV Neida Vou colocar mesmo, colocar mesmo, galera O vídeo vai ficando por aqui, então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o seu like Tivemos aqui uma das riscadoras mais competitivas de todas Que no caso foi a do Aroã De mestre da Enderpeel contra o Aroã O mestre do que? Espera aí, não tem que falar O mestre do que? Os magos Não Não O que é? O mestre da burrice Porque ele tinha Enderpeel e mesmo assim gastou tudo Ninguém sabe O Aroã, eu não sabia Isso aí foi um negócio Eu dei azar pra caramba Me ferrei Perdi Mas pelo menos o que? Ganhei depois no final, né? Fazer o que? Ah, tô chorado Aquele negócio não tava ali não Foi bug de chunk Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos vocês tenham uma ótima tarde Valeu, falou e fomos Tchau Tchau Tchau